Cada fase é um verdadeiro desafio de inteligência, exigindo muita calma e paciência na solução para cada mistério. Mas para não deixar o jogador na mão, novos elementos foram acrescentados aos antigos. Há itens que permite que você ataque pelos cantos e atire em quatro direções. Com o dash, eco devora os peixes para obter energia. Com o dash você também pode atacar e mover objetos. Já usando o seu sonar, você se comunica com outros seres do mar. Além de fazer o reconhecimento do local, através da ecolocalização, ou a gente pode traduzir também como radar. A boa nova, no entanto, fica com os poderes morfológicos de eco. Com eles você tem a possibilidade de se transformar em mais diversas criaturas. Essas transformações incluem gaivota, água-viva, tubarão, cardume de peixes e um drone vórtex. Show de bola, não?